Oi gente, hoje eu vou fazer um bolo de chocolate pra vocês. Então, ó, pra quem não sabe ler, vai te chamar o teu pai, sua mãe, pra vocês conseguirem ler o ingrediente, porque meu editor vai colocar. Então, aqui, ó, temos ovo, aqui temos óleo, aqui temos água, aqui farinha de trigo, aqui chocolate em pó, aqui fermento, e aqui açúcar. Oi gente, agora, ó, a gente vai fazer, sabe o que? Porque, desculpa porque andei a boa tarde, ó, então a gente vai, primeiro preso os líquidos, primeiro o ovo, depois óleo, depois água. Agora, a gente vai bater um pouquinho. Agora, vamos colocar o açúcar. Ai, não, tá indo fora. Agora, vamos colocar a farinha. Agora, vamos colocar do chocolate em pó. Olha, gente, como é que ficou a massa, ficou muito bonita. Agora, a gente vai colocar no microondas. Gente, vai sem querer, não é no microondas, é no forno. Agora, a gente vai colocar a massa na forma. Agora, é 40 minutos no forno e 200 graus. Agora, a gente vai...